Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Caso você esteja assistindo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje nós temos uma ótima notícia para vocês, que é aluno do Universo da Costura. Isso mesmo! Hoje a Hotmart liberou para nós um aplicativo chamado Sparkle. Este aplicativo é muito interessante, porque este aplicativo te permite baixar as nossas aulas no seu smartphone e você pode assistir em qualquer lugar que você desejar. E isso é algo muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, a internet de casa é ruim, ou precisa baixar na questão do 4G e vai gastar seus créditos, ou talvez você quer viajar e quer assistir o curso durante o percurso, ou você vai para o seu trabalho secular, mas quer aprender, assim, uma nova profissão e quer ir no meio do transporte assistindo as aulas, mas não quer gastar os seus dados móveis. Agora nós temos uma solução para isso, pessoal. Vocês podem fazer o download das aulas no seu smartphone e assistir ela quando vocês não têm internet. Nota que interessante? Antes não era possível fazer isso. Antes era só possível você acessar quando você tinha internet. Agora não! Você pode abaixar antes de antemão e poder assistir em qualquer lugar que você desejar. Com certeza, isso vai abrir portas para muita gente que não tem muito acesso à internet. Então, você que não tem acesso à internet, só basta você ir em um lugar que tenha Wi-Fi, fazer um download das aulas e assistir depois em sua casa. Ou caso você vai viajar, pode fazer uns downloads e deixar ali no seu smartphone. Ou seja, facilitou muito para quem quer aprender a dar manutenção nas máquinas de costura. Então, eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, como que vocês fazem o download do aplicativo Sparkle e como que vocês fazem para acessar as aulas, tá bom? Caso você ainda não é o nosso aluno do universo da costura, vocês podem ser o nosso aluno acessando o link aqui embaixo. Vocês vão aprender a dar manutenção do zero em suas máquinas de costura. Caso você deseja ser um mecânico profissional, também é para você essas aulas, esse vídeo que vai te ajudar a ser um mecânico profissional e assim trabalhar na área. Então, vamos lá. Vamos para o meu celular para ensinar para vocês como que vocês vão conseguir ter acesso ao nosso curso. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no meu celular e eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem abaixar o aplicativo Sparkle para vocês, assim, conseguirem assistir as aulas e poder abaixar ela antes e poder assistir em qualquer lugar, mesmo que não tenha internet. Olha que legal. Só basta você clicar aqui no Play Store. Você vai entrar no Play Store e você vai digitar Sparkle. Ó, já vai aparecer ele ali, vocês viram? Então, vamos clicar nele. Aí, é o aplicativo da Hotmart. Então, nós vamos instalar. Lembrando, pessoal, que ao fazer o download do aplicativo Sparkle, vocês vão ter que colocar o usuário e senha que vocês utilizam na plataforma Hotmart, que é o mesmo que dá acesso ao curso. Então, vocês vão ter que fazer isso. Então, vamos esperar instalar aqui. Já abaixou. Se eu não me engano, era 42 MB aqui, para poder abaixar. É bem pequeno o arquivo. Muito bem, vocês podem observar aqui que já abaixou o aplicativo. Não demora muito, não. Aí, vocês vão clicar em Abrir. Abrindo, vai aparecer essa tela do Hotmart. Aí, pessoal, aí, aqui que está a questão. Vocês vão ter que entrar com a conta que vocês fizeram na Hotmart. Por exemplo, se você já tem acesso ao curso, você vai ter que entrar com essa conta que você colocou lá no Hotmart. Porque, se não, se você criar uma outra conta nova, o seu curso não vai estar lá que você comprou, tá bom? Caso você ainda não tem ou não adquiriu o curso, você precisa adquirir o curso que vai fazer uma conta e você vai entrar com este e-mail, com a senha que vocês receberem. Então, vamos lá. Eu vou colocar entrar com o meu e-mail. Eu vou colocar o meu aqui. E vamos colocar a minha senha. Aí, você aperta entrar. Lembrando que é o e-mail que você cadastrou na plataforma e a senha que você cadastrou também, tá ok? Aí, se você reparar, já entramos aqui na plataforma Sparkle. Então, aqui, pessoal, é fácil de se fazer, ó. O que vocês vão fazer? Tá vendo aqui embaixo, na parte inferior, temos ali Home, que é a parte inicial, Busca, Publicar e Produtos, certo? Então, vocês vão em Produtos. Vocês clicando ali em Produtos, aí vai aparecer esta página aqui, ó. Ele está carregando. Quando você clica em Produtos, vai aparecer todas as suas compras na Hotmart. Então, por exemplo, se você já comprou um outro curso na Hotmart, talvez você tenha comprado um curso de costureira, ou um outro tipo de curso como costura, e assim por diante, vai aparecer aqui. Aqui eu tenho dois cursos, entre aspas. Eu tenho o curso da Lady Loves e temos o curso da própria Hotmart. Então, eu vou acessar esse curso da Hotmart só para vocês verem como que funciona, ó. Vou clicar em Acessar. Aí vai aparecer esta página, você vai colocar Acessar Conteúdo. Muito bem, pessoal. Até aqui eu posso mostrar para vocês. A partir daqui eu não posso mostrar mais. Por que eu não posso mostrar? Porque eu estou entrando em um conteúdo que não sou o autor. O autor é outra pessoa. Então, eu não posso mostrar aqui no YouTube. E também não é permitido fazer isso, né? Porque senão, talvez pode dar algum problema de direito a autorais. E eu não consigo mostrar o meu conteúdo para vocês aqui, porque ele não aparece, porque eu sou o autor, são os nossos produtos que eu comprei. Mas no momento que vocês comprarem ou adquirirem qualquer curso, vai estar lá todos os cursos que vocês adquiriram. Inclusive, se você adquiriu do Universo da Costura, vai estar lá escrito. É só você clicar e acessar que você vai conseguir ter acesso ao conteúdo. Mas aí, pessoal, lá dentro vai ter várias flechinhas. E o que vocês vão fazer? É só você clicar nessas flechinhas e abaixar o vídeo. É algo muito fácil, porque no momento que você clica ali, você vai para o portal do aluno. Conforme é que normalmente vocês fazem, quando vocês entram ali no link que é enviado pelo seu e-mail. Mas vocês vão entrar pelo aplicativo Sparkle que eu mostrei para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí que eu mostrei para vocês. Com certeza, vai facilitar muito a vida de muita gente aí. Devido que muitos ficavam meio assim, de como que fazer isso. Será que era possível? Agora sim, pessoal. É possível vocês conseguirem assistir quando vocês não têm internet. Só basta seguir os passos que eu mostrei para você. Beleza? Lembrando, caso você desejar fazer o curso do Universo da Costura, é só clicar aqui no link abaixo, que você vai aprender como dar manutenção em máquina de costura. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.